Fala galera, beleza? Eu sou Waldir Évora, fotógrafo de Moda e Beleza E hoje vou te mostrar uma técnica fácil e rápida Para limpar o fundo infinito e reduzir o teu tempo tratando as fotos Vou usar essa foto aqui que eu fiz no estúdio No fundo infinito do branco Se eu der um zoom aqui dá para ver que está bem sujo Muito sujo mesmo aqui Então tem que tirar essas manchas, essas marcas do chão Essa sujeira até o chão ficar limpinho, uniforme, bonito Sem eliminar a sombra da pessoa Porque não fica bem estranho Então antes eu perdi muito tempo com isso Um tempo demais mesmo Imagina, cada foto eu tinha que limpar o chão Então eu descobri uma técnica que eu passei a usar Que melhorou para caramba o meu tempo de tratamento das fotos Eu não perco mais muito tempo fazendo isso Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço Por exemplo Eu vou duplicar essa camada, tá bom? Ctrl J, que eu usei para duplicar a camada Depois eu vou em filtro Meu Photoshop está em inglês, mas eu vou falando aqui Os comandos que você vai usar E o caminho em português, né? Para você que tem Photoshop em português Vai ficar mais fácil, tá bom? Eu vou em filtro Aqui no ruído mediano, tá? Já está em 30, normalmente eu uso em 30, né? Mas você pode mudar o raio aqui Até ver o que fica melhor para você Tá bom? O que é melhor aqui? Melhor aqui é o raio onde a sujeira começa Desaparece, some, tá? Então eu vou usar o 30 do jeito que está Do jeito que estava, ok Então eu apliquei o mediano O ruído mediano Eu vou usar uma máscara Inverter a máscara Tá? Então tudo que eu apliquei do filtro Some quando eu faço a inversão da máscara, né? O que eu faço agora? Eu pego o pincel Eu vou pintando Aonde eu quero Que aplicar o efeito do mediano O filtro Vamos lá E o legal é que eu vou aplicando Mas a sombra da pessoa Não some, tá? Ela continua lá Vai ficar bem bacana Eu peguei o pincel, ó Eu vou limpando Dá para ver que eu ainda tenho a sombra Mas o chão O que é que está acontecendo? Está limpando, gente Olha que legal aqui, ó E otimização de tempo para tratar a foto Para limpar Olha isso Olha Vou limpar aqui Vou ser bem rápido, né, gente Bem rápido, assim A ideia aqui é só mostrar Como é que funciona a técnica Mas Em... A gente pode chegar perto Reduzir o tamanho Do pincel E vir com muito cuidado Limpar com muito cuidado Sem tocar Encostar aqui na bota Lá Então Estou fazendo bem rápido Não vou fazer com muita... Com muito detalhe, né Só para mostrar para vocês Como é que funciona a técnica Tá bom? Eu vou aumentar o pincel E terminar de... De limpar o restante Olha aqui, gente O fundo No canto Mesma coisa Vou tirando tudo Dá para ver que eu estou Está limpando, certo? Está limpando tudo Todo o fundo Mas... A sombra da pessoa Continua, não é? Não é, gente? Com a limpeza Isso já ajudou para caramba Agora eu vou mostrar para vocês O antes e depois Se tiver alguma coisa Que retocar Fica muito mais fácil De retocar depois disso Né? Porque já tiramos Praticamente Tudo que tem aqui De sujeira Né? Já Já ajuda Bastante Vamos lá Vou dar um zoom agora Vou mostrar para vocês O antes E o depois Esse é o antes Esse é o depois Algo que eu fiz em... Tem pouco tempo, né? Poucos minutos Faço uma limpeza E deixo a foto bonitinha O fundo bonito Eu não prestei muita atenção Nos detalhes, né? Mas aqui, por exemplo Dá para ver com um pincel Menorzinho E... Pintando a parte da máscara Eu quero que apareça Com mais cuidado Detalhes Mas só assim Já dá para ver O resultado Chão Antes E depois E depois Então pessoal É isso Rápido Fácil Prático Isso aqui é uma das dicas Que eu tenho para vocês E vários outros Que eu vou postar aqui Nessa playlist Que eu acabei de criar E... Então tudo Tudo que me ajudou Que me ajuda Com o tratamento de fotos Em reduzir o tempo Mantendo Mantendo uma qualidade Ou entregando uma qualidade Melhor Eu vou entregar para vocês Aqui nessa playlist Tá? Então se você curtiu o vídeo Deixa um like Ah... Se inscreve no canal Que tem muita coisa boa aí Para... Para chegar Tá bom? Para vocês Abraço Até a próxima Tchau